Investir em Bitcoin é só para dois tipos de pessoa. Primeiro, ou você é um otário, que não entendeu porcaria nenhuma, ou você é um vigarista tentando tirar dinheiro de um otário. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, e vamos entender essa afirmação. Desde já te convidar a se inscrever e ativar o sino das notificações, deixe um like nesse vídeo, por favor, isso me ajuda bastante, não estou te cobrando nada aqui, não estou exigindo nada, mas se você puder, de graça, me dar esse like aí, eu realmente vou ficar muito contente, você vai me dar uma ajuda verdadeira. O primeiro link na descrição é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e ao utilizar meu link para cadastrar-se, você vai ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma matéria que foi publicada no portal do Bitcoin, que é referente a um post do Sr. Jorge Stolfi. Ele é um professor da Unicamp, e ele é uma referência no nicho financeiro, dentre vários outros, e ele ficou famoso, pelo menos dentro do nicho cripto, de dizer que Bitcoin é uma loteria maluca em um esquema de Ponzi. Daí o post mais recente dele foi o seguinte, há dois tipos de investidores em hashtag Bitcoin. Só pelo fato dele já estar usando o hashtag aqui, de fato é porque ele quer que a publicação dele realmente ganhe alcance, ele tem aí o intuito de ter algum tipo de fama, enfim. O otário e o vigarista que espera tirar dinheiro dos otários. A única diferença é se o cara já percebeu que investindo em Bitcoin é Ponzi ou não. Bom, é óbvio que quem faz publicação nas redes sociais normalmente visa aparecer por algum motivo, seja porque quer ganhar dinheiro, seja porque quer ganhar relevância, seja porque tem algum intuito totalmente descompromissado, seja porque ela quer alertar as pessoas sobre determinadas verdades e ainda aproveita no meio do caminho para ganhar dinheiro. Tem todo tipo de gente em todo tipo de lugar. Então eu não tenho como pegar e classificar o Sr. George Stolfe só porque ele é crítico do Bitcoin e dizer assim, ah, está querendo pôr uma melancia na cabeça virtualmente para ganhar espaço, tá? Mas eu também não duvido que seja isso que está acontecendo. Bom, meus amigos, em relação ao Bitcoin, né? Então ele afirmou aqui que é um tipo de pirâmide financeira ou um golpe muito doido. Só que o que a gente tem que entender é, o sistema financeiro tradicional, ele é tão honesto assim, ele é tão melhor do que o Bitcoin assim, qual que é a diferença de um para o outro? Então vamos fazer uma análise rápida aqui. O Bitcoin, ele é descentralizado. Então você tem um algoritmo que você pode validar todas as transações, você pode validar desde o bloco Gênesis, tudo o que aconteceu, é tudo o que está acontecendo. E quando você fala da moeda tradicional, como que você valida? Como que você confere? A moeda tradicional, ela também é conhecida como fiduciária, tá? Moeda fiduciária. Fidúcia, que vem de fidúcia. O que é fidúcia? É confiança. Então o quanto você confia, tá? Então você, enquanto o lema do Bitcoin, não confie, verifique, tá? Essa é a lógica, por quê? Você pode pegar um código de carteira, jogar ela em, por exemplo, blockchain.info e pesquisar toda a árvore de transações. Você vai ver todas as transações, você não vai saber só quem é dono de cada carteira, quem é que fez cada transação, mas está tudo ali para você verificar quantos Bitcoins existem em circulação e tudo mais. Agora, quando a gente fala a respeito da moeda estatal, que é centralizado, você tem que confiar na classe política. Então, assim, o quanto você confia nos políticos? Você prefere confiar em um algoritmo ou você prefere confiar em um monte de político? Poxa, gente, a coisa mais comum do mundo é você votar no Sem Vergonha e o Sem Vergonha não representar os interesses daqueles que elegeram, né? Aqui em São Paulo a gente teve um caso de um político chamado Calcinha Apertada, que muitos até conhecem por João Dória, que foi uma das maiores rejeições que já aconteceu de um candidato eleito. A gente teve também um outro chamado Haddad, que foi eleito, o povo escolheu, só que ele começou a tomar decisões contrárias ao que o pessoal de São Paulo queria e daí ele foi considerado o pior prefeito. No caso, o Calcinha Apertada, ele foi prefeito governador. No caso do Haddad, ele foi prefeito. E assim, o quanto você confia, né? Porque se você vota no cara, o cara não faz aquilo que você quer que ele faça. Ele faz o que é a vontade da OMS, ele faz o que é a vontade da NASA, ele faz o que é a vontade da ONU, ele faz qualquer tipo de vontade menos do eleitor. Daí, o quanto você confia? Então, você prefere confiar em uma moeda que é lastreada na classe política ou você prefere confiar em uma moeda que é baseada em algoritmo? Assim, pra mim parece tão óbvio isso. Só que aparentemente as pessoas parecem até que faz força pra não entender o básico. Eu olho pra isso e fico admirado com essa situação. Bom, quando você tem a moeda, quando você tem o Bitcoin, a criptomoeda, como existe uma camada de anonimato ao mesmo tempo que existe a transparência, o Estado dele não consegue bloquear o seu dinheiro, não consegue ver quanto dinheiro você tem, não consegue bloquear e muito menos tirar da sua conta. Agora, a moeda estatal, a não ser que você tenha em espécie, o governo pode ver seu dinheiro quando ele quer. Ah, mas tem coisa judicial antes de chegar nesse nível? Tem, mas em tese ele consegue. Ele consegue bloquear o seu dinheiro e tirar o dinheiro da sua conta. E assim, ah, mas o Estado não vai tirar dinheiro da sua conta à toa? Ah é? Você já ouviu falar de... da era Collor? Agora peguei no calcáer de Aquiles, né, de quem apoia o Estado. Ah não, mas a era Collor foi uma exceção e não a regra. Ah, então você pode me garantir que isso nunca vai acontecer de novo? Alguém pode me garantir? E o quanto vai valer essa garantia? Quem é que vai assinar esse documento pra mim? Dizendo que isso nunca vai acontecer de novo. agora tira o Bitcoin da minha carteira. Tira o Bitcoin da minha conta. Tira! Vou pôr em uma carteira, não em conta de corretor. Vou pôr na minha carteira. Quanto Bitcoin eu tenho? Quanto Bitcoin eu tenho? Quantas criptomoedas eu tenho? Alguém sabe dizer? Engraçado, tá tudo registrado lá publicamente. Eu tenho a chave de acesso e ninguém sabe. Eu posso de repente não ter criptomoeda nenhuma? Posso de repente ser o multibilionário? E aí? Como que fica isso? Se vier um próximo Collor aí. Um próximo plano Collor que vai confiscar o dinheiro da nação. Ah não, isso não vai acontecer de novo. Você consegue garantir? E eu não posso garantir isso não. Vamos pegar o INSS também. INSS. Sistema Governamental. Vou fazer uma conta bem chutada aqui só pra você entender a lógica. Se você precisa de quatro pessoas pagando impostos pra sustentar uma quando ela se aposenta. Quando essas outras quatro se aposentarem. Cada uma delas vai precisar de mais quatro pessoas pra sustentar pagando impostos. Quatro vezes quatro, dezesseis. E esse número se multiplica toda vez por quatro. Então vamos fazer a conta aqui. Então a gente tem lá essas quatro pessoas que se aposentaram. Então pra cada uma delas precisa de quatro. Quatro vezes quatro igual a dezesseis. Agora vezes quatro, né? Quando essas outras se aposentarem. Sessenta e quatro pessoas. Vezes quatro de novo. Duzenta e cinquenta e seis. E assim sucessivamente. Todo ano, todo mês, todo dia. Novas pessoas se aposentam. Então, isso é uma pirâmide financeira. O modelo de aposentadoria, de cobrança de impostos, do Estado, é uma gigantesca pirâmide financeira. É uma loteria maluca. E eles ficam torcendo pra você morrer o mais rápido possível. Aliás, não, 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 não. Deixa eu corrigir isso. Eles ficam torcendo pra você pagar imposto sua vida inteira. Pra quando chegar na sua vez de se aposentar, que você morra o mais rápido possível. Pra não ficar dependendo do dinheiro do Estado. Então isso daqui uma hora vai quebrar. Uma hora vai colapsar. Não tem como seguir em frente. Como que algo como o Bitcoin pode ser uma pirâmide? Pode ser um esquema Ponzi? E você olha pro sistema financeiro atual e é baseado em confiança política. É baseado em esquema piramidal de aposentadoria. Eu fico impressionado com isso. Porque a gente muitas vezes vê pessoas formadas, graduadas e tão estudiosas que não conseguem enxergar o básico. Realmente impressionante, pessoal. Então é esse meu comentário. Antes de ir embora, deixa um like aí no vídeo pra dar uma força. E até mais. E até mais. E até mais.